Vocês não vão acreditar onde eu tô, eu invadi aqui o bastidor da nova campanha da Jequiti. Cara, tá tudo incrível, eu quero mostrar tudo pra vocês, então vem comigo. Acabei de encontrar a nossa musa aqui, uma das donas dos perfumes mais vendidos. Pra Jequiti a gente tá mais descolado, eu acho que agora sim a gente conseguiu colocar o nosso DNA, né, numa marca, num cosmético, né, na Jequiti que é o nosso braço de beleza, vai ficar lindo, vai ser incrível. Ai, que demais, agora só manda um beijinho, um recadinho pras nossas colegas consultoras. E consultoras, agora a gente vai vender muito mais e vocês vão ter muito mais orgulho de fazer parte da Jequiti, tá? Um beijo pra vocês e lembra que a gente faz isso pra vocês, tá bom, gente? Um beijo! Eu tô aqui com os diretores dessa nova campanha, qual foi a referência, assim, que vocês usaram? A campanha toda é uma homenagem aos musicais e a gente tem as celebridades de um jeito como elas nunca foram vistas. E como foi pra você preparar tudo isso, criar, pensar? Muita liberdade pra poder enquadrar, deixar todo mundo aqui. Tem pessoas da equipe que aparecem, entram e saem. E esse é só o começo e tem muito mais coisa pra gente conferir, então vamos lá! Ela acabou de gravar e eu quero saber como é que foi! Ah, é uma experiência maravilhosa. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do time Jequiti, ainda mais com essa nova cara da marca, tô muito empolgada. Ó, a gente tem que ficar em silêncio agora porque vai gravar de novo. É isso aí, vamos nessa! Só manda um recadinho pras consultoras aqui. Consultores e consultoras da Jequiti, espero que vocês amem essa nova cara da marca, tá linda demais. E a gente tá fazendo tudo com muito carinho pra vocês. Beijo! Beijo, obrigada! Gente, parece até que tem uma gerente regional por aqui e eu quero encontrar ela, ela fez parte da campanha. Vamos lá! Olha esse look! Tcharam! É linda e que creme você tá passando, que cheiroso! Uma das melhores linhas de produto pra corpo e banho que a Jequiti tem, que é a linha Sense. Uma linha completa com creme hidratante, sabonete, enfim, tudo pra você oferecer pro seu cliente. Sense da Jequiti. Essa coisa dos bastidores, de você ter o cheirinho daquele artista que você gosta, de você ver um pouquinho mais dos bastidores de verdade da emissora, isso tudo é muito legal e as pessoas têm muita curiosidade em saber. Eu achei aqui um camarim de uma celebridade super especial, viu? Não entrava, esse ele tá aí. Pra mim é uma felicidade muito grande, uma alegria muito grande também, que eu fui um dos primeiros a começar praticamente a iniciativa das promoções e mostração dos produtos de Jequiti. Hoje o Jequiti é orgulho da mulher brasileira, porque era um jeito de deixar as mulheres lindas, 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 lindas. Vocês achando que eu sou a única youtuber por aqui? Olá! Tudo bem? Tudo bem. E você consegue mandar um recadinho pras consultoras? Então o nosso sucesso é o seu trabalho, o seu suor, a sua dedicação. Beijo carinhoso pra todas e pra todos. Por aqui acabaram as gravações. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo esses bastidores aqui dessa campanha. Vocês vão ver ela completa já já, viu? E agora estou indo embora, vou fechar a porta. Beijo! Até já! Tchau! 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 Tchau!